Salve rapaziada, Razuke aqui com o Deijo Atari e os personagens do Lego Senhor dos Anéis. Vamos hoje ver um personagem sinistro aqui no Pântano dos Mortos, deixa eu mostrar no mapa pra vocês. É aqui no Pântano dos Mortos, tá? É, eu não vou mostrar o personagem, porque eu quero fazer uma surpresa, que é muito louco esse personagem, ele parece um ninja. Vamos lá, vamos seguir aqui. Eu nunca estive no Pântano dos Mortos assim, no modo jogo livre, acredita? Nunca estive. Como é que eu passo pra lá? Aí é um sentiu. Será que eu consigo atirar uma flecha ao contrário aqui? Vamos ver. Ah, as plaquinhas estão tudo viradas. Não vai mais dar certo. Dá pra passar. Aqui. Não, aqui não. Aqui é uma side quest. Seguindo aqui. Que lugar sinistro, né? Vamos subir aqui. Vou sair do Pântano já. E aqui está o carinha. Olha aqui. Ele é um raradrim. Raradrim. Ele é tipo, no filme, é como se fossem os povos do Oriente Médio, né? Junto com o Oriental. Ele custa 25 mil só. E está lá, agora no nosso plantel. Muito legal esse personagem. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pelo que eu entendo, eles não são da Terra-Média. Eles vêm de outros... De outras partes, tá ligado? Pra dar um apoio aí pro Sauron. Olha só que legal. Pera aí. Eu não estou entendendo aí o que ele tem na calça ali. Muito louco. Pô. Olha só a roupa dele. Que bem maneiro. Bom, ele vem ali com o seu arco, né? O arqueiro. É tipo, vai. O Oriental é o... O espadachim. Que vem ali das terras distantes, né? Do além do mar. E o... Raradrim aqui. A radrinha aqui. Ele é o arqueiro. Sacou? Ah, que legal. Dá uma piscadinha, ó. Ó o Zain. Muito, muito bacana. Nossa, achei demais esse personagem. E ele parece um ninja, né? Também. Ó. Eles falam outra língua. Ah, esse também, ó. Da hora, mano. Que legal. Bom, comenta aí o que você achou desse personagem. Eu, particularmente, achei bem louco. Vou jogar bastante com ele aí nos próximos vídeos. Porque eu achei o design dele muito bem... Muito bem apresentado aí no jogo. Mas comenta aí que eu quero saber a sua opinião, beleza? Se você já tá aqui faz tempo. Se você já é inscrito. Muito, muitíssimo obrigado pelos comentários, pelos likes, pelos favoritos. Meu, realmente, eu não posso reclamar de nada. Só agradecer a vocês, velho. Sério mesmo. O canal vai por um caminho muito bom graças a vocês aí. Pelo apoio que vocês dão aos vídeos que eu faço de coração. Se você tá aqui pela primeira vez, conheça mais lá do Desde o Atari. É um canal que tem muito, muito vídeo dedicado à paixão aí de jogar os jogos Lego. O canal tem mais de 2 mil vídeos formando o maior conteúdo de jogos Lego do YouTube. Acredite se quiser. Vai lá e dá uma olhada. Se gostar, se inscreve e faça parte aí da nossa rede de amigos. Aqui não tem esse bagulho de seguidor. Ah, não. É que eu sou seguidor, eu sou fã. Aqui não tem fã. Aqui é tudo os brother, mano. Aqui somos todos amigos. Se você quiser participar disso, se inscreva aí. Vem com nós. Valeu!